O crime foi antes de uma hora da tarde Veja o momento em que clientes e funcionários se assustam com a briga no corredor do supermercado O homem de camisa cinza está com uma faca e vai para cima do policial militar que tenta se defender e retirar a faca do agressor, mas não consegue Seguranças e funcionários do local também não conseguiram render o homem antes de esfaquear o militar O policial Denner Henrique de Oliveira levou dois golpes Um atingiu o tórax e perfurou um dos pulmões e o outro o pescoço Ele foi levado para o hospital João XXIII De acordo com a polícia, os moradores em situação de rua O Elton Teixeira, de 34 anos, suspeito de ferir o policial A esposa dele e outros dois homens de 26 e 37 anos foram encontrados em uma vegetação próxima ao local do crime A faca e um espeto de churrasco foram apreendidos O suspeito de esfaquear o PM disse que tem uma rixa antiga com o militar Mas não explicou o real motivo do crime